O sábado vai ser de sol e muito calor na maior parte do estado, mas um ciclone extratropical se forma na Argentina e avança para o estado, deixando os gaúchos em alerta. Entre a tarde e a noite já começa a chover nas regiões da Campanha e Oeste. Na região metropolitana o dia será de sol entre nuvens, faz 33 graus em Porto Alegre. Tempo parcialmente nublado também no litoral e norte do estado. A mínima é de 22 em Tramandaí e de 16 em Erechim. Já em Bagé chove no fim do dia. A máxima é de 31. E as pancadas também atingem a região oeste, faz 33 graus em Alegrete. Mas é no domingo que as consequências da atuação do ciclone extratropical preocupam. O tempo severo atinge todo o estado. Há risco de temporais com fortes rajadas de vento que podem causar prejuízos à população. Uma condição que se estende até a segunda-feira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.